Bom, não existe símbolo maior de sucesso empreendedor do que aquele jovem que provocou uma verdadeira revolução no mundo da informática. Bill Gates e a sua Microsoft. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Maurício Ferreira. Ele é gerente de estratégias para pequenas e médias empresas da Microsoft Brasil. Para descobrir o que ela tem para oferecer aos nossos empreendedores. Oi Maurício, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui no programa, batendo esse papo com vocês. Obrigado, eu que agradeço você ter vindo até aqui para dar uma informação super interessante para os nossos empreendedores. Me fala uma coisa, então eu sempre achei que a Microsoft, por ser uma empresa muito grande, ela fosse mais focada nas empresas maiores. Mas eu acabei de descobrir então que ela tem um departamento específico para pequenas e médias empresas, é isso? É isso mesmo, na verdade a Microsoft começou como uma pequena empresa. A gente tem 35 anos, estamos no Brasil há 20. E pelo menos 15 anos a gente está focado no segmento de pequenas e médias empresas, entendendo, desenvolvendo produtos, entendendo as necessidades desse mercado. Maurício, vocês acabaram de fazer um grande lançamento que fez um super barulho, que foi a computação na nuvem. Como é que isso funciona? Bom, na verdade a computação na nuvem são data centers da Microsoft, disponibilizando infraestrutura de grande empresa para pequena empresa. Então aí um cara que tem uma pequena empresa, uma média empresa, ele não precisa de repente sobrecarregar o sistema dele, é isso? É isso, são data centers da Microsoft, então a gente providencia toda a infraestrutura e disponibiliza para pequena e média empresa usar por um valor mensal super acessível. Então Maurício, me explica direito, como é que esse produto funciona e como o empresário pode se beneficiar desse produto? Esse produto chama BPOS. Na verdade dá para fazer uma analogia muito simples com seu Hotmail, por exemplo. Não importa onde ele esteja, você usa de qualquer lugar do mundo. No BPOS você também tem o correio eletrônico, o Exchange, que é o e-mail corporativo, que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, de qualquer dispositivo. Seja de um browser num cybercafé, seja do seu celular, seja do seu PC, do seu notebook, enfim. Você tem acesso a isso de qualquer lugar que você esteja. E aí então quer dizer que o empresário, ele pode ficar tranquilo, que se der algum problema no servidor dele, vai estar tudo em ordem, porque vai estar cuidado pela Microsoft. Exatamente. O que a gente quer é que ele se foque no negócio dele, que ele sabe fazer, e a gente ajuda com toda a infra de tecnologia para ele. Agradeço a Microsoft ter disponibilizado você, vir até aqui e dar essa informação para os nossos empreendedores. Imagina, prazer ter vindo. Sempre que tiver novidade eu volto para a gente bater um papo. Música 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 Música